E a recuperação económica do Canadá é considerada a principal preocupação para os líderes partidários nas mais recentes eleições federais. Os gastos sem precedentes até agora levaram com que a economia passasse a ser um dos focos principais. O consenso entre os economistas canadianos é bem claro. Um dos maiores desafios dos candidatos nestas eleições é apresentar propostas sólidas para a recuperação económica pós-pandemia. Segundo os especialistas, a economia tem estado numa autêntica montanha russa desde a queda histórica em março e abril de 2020, quando várias empresas fecharam e muitos trabalhadores foram obrigados a ficar em casa para limitar a disseminação da Covid-19. A recuperação desde esse período teve flutuações, mas deve finalmente ganhar um impulso ao longo do segundo semestre de 2021. Quando a economia está boa ou parece estar na direção certa, os eleitores tendem a recompensar o governo em exercício. Se os eleitores sentirem o contrário, tendem a punir quem está na liderança. Esta percepção resume-se ao que os indivíduos veem no dia-a-dia. As dificuldades financeiras de cada cidadão são determinantes na escolha do novo governo. Existem algumas questões que os especialistas dizem que os líderes partidários devem discutir, como o aumento da produtividade para reduzir o custo de produção de bens. Há também uma escassez de mão de obra para alguns empregos com muita procura, conforme destacado por uma recente pesquisa de negócios do Banco do Canadá. Surgem ainda preocupações com a criação de postos de trabalho para aqueles que ficaram desempregados durante um ano ou mais e também para mulheres, recém-chegados e jovens que sofreram o impacto da perda de empregos.